Mais uma, mais uma que eu vou improvisar, vou improvisar mais uma aqui ó Gusta Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia Tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, dá tchau, tchau pro bumbum, tchau é agora, é agora, é agora, é tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, dá tchau Tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum Tá falando eu comendo a swing da gelada, aquele surdo que enquanto você escuta bate o baixa com a maior E aqui, e aqui da cabeça, e aí Em Cajazeiras, é lá, é sinucal Na Mucurumba, é lá, é sinucal Na medida, é lá, é sinucal Depois levanta, empina e faz o bumbum, dá tchau Tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, dá tchau Tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, tchau pro bumbum, dá tchau Quem gosta do cometa faz barulho, por favor Ó, Adelso Pervadão tá gravando Certeu Pervadão, Luan Eu vou lançar umas músicas aqui agora Vou improvisar umas músicas Que dá pra sair de nosso seguidor agora Mas eu vou lançar Porque eu estou em Feira de Santana Eu estou em Feira de Santana A galera que tá comendo água, levanta o copinho, levanta o copinho Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Aponta agora, aponta agora pra mais linda da festa Aponta pra mais linda da festa Aponta, aponta pra aquela novia que é a mais linda da festa Música boa A mais linda da festa é aquela que você olhou Olhou Ela merece suje de presidencial 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 A mais lindada festa é aquela que você olhou, olhou, beijou e se apaixonou. A mais lindada festa é aquela que você olhou, olhou, beijou e se apaixonou. Deixa baixinho, sugue na gelada, deixa baixinho, sugue na gelada. Ela merece sua equipe presidencial, ela merece sua equipe presidencial, ela merece chandão. A mais lindada festa é aquela que você olhou, olhou, beijou e se apaixonou. No brau, no brau, no brau, no brau, no brau, vacinho, vacinho, vacinho. Ponta pra sua amiga que tá sofrendo, ponta pra sua amiga que tá sofrendo. Para de fingir e tentar te iludir. Se ele não te quer, se ele não te quer. E aqui, ele tá passando de tapete o seu coração. Prometi pra mim que dessa vez você vai falar meu. Se ele não te quer. A letra, eu quero ouvir a letra. Gusta Serrote Divulgações. O Mural de Serrolândia. Quando vai fazer papel de boa outra vez. Se não aprende mesmo. E aí? Quero ouvir. E pra você isso é amor. Mas pra ele isso não passa de um tanto feio. Se não pegar ninguém na flecha, liga pra você. Te use e jogue a chora. E para de fingir e tentar. Chora a miséria. Eu sobrevivi. E se ele não te quer. E se ele não te quer. Supera. Ele tá passando de tapete o seu coração. Prometi pra mim que dessa vez você vai falar meu. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Supera. Agora canta assim pra ela, ó. Supera ela e vem curtindo o paredão. Supera ela e vem curtindo o paredão. Supera ela e vem curtindo o paredão. Socada de negão. Socada de negão. Socada de negão. Supera. Socada de negão. Socada de negão. Socada de negão. Supera. É só chocada de negão, chocada de negão, chocada de negão, supera É só chocada de negão, chocada de negão, chocada de negão Olha o subindo do copeta Sua amiga toma corno, muito corno e não se toca Sua amiga toma chifre, muito chifre e não se toca Quanto mais ele maltrata, mais ele maltrata, mais ele maltrata Aí que ela volta noivo, mais ele maltrata, mais ele maltrata, mais ele machinho, machinho, machinho Supera ele, vem curtir no paredão Fala pra sua amiga, fala pra sua amiga Fala pra sua amiga que tá tomando corno toda hora O cara dá chifre pra porra nela, ela não para, não larga o cara Fala pra ela superar, fala pra ela superar Supera ele, vem curtir no paredão Supera ele, vem curtir no paredão Pregada de negão, chocada de negão Chocada de negão é só tocar Chocada de negão Chocada de negão Chocada de negão Só cada dia Música boa Para de fingir, chega de se iludir Eu passei, eu sobrevivi E se ele não te quer E se ele não te quer Mas ele tá fazendo de tablet o seu coração Prometi pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Supera ele, vem curtir no paredão Supera ele, vem curtir no paredão Supera ele, vem curtir no paredão Oi, socada de negão Socada de negão Supera É só socada de negão Socada de negão Socada de negão Supera Adelso, pavadão Terceiro, pavadão Gravando tudo nessa porra Alô, Plínio Pegada de negão Socada Sua amiga toma jifre Muito jifre não se toque Sua amiga toma jifre Muito jifre não se toque Quanto mais ele maltrata Mais ele maltrata Mais ele maltrata Aí que ela volta Quanto mais ele maltrata Mais ele maltrata Mais ele maltrata Deixa baixinho na viola Oi, oi Supera ele, vem curtir no paredão Supera ele, vem curtir no paredão Supera ele É só socada de negão 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 Supera É só socada de negão Socada de negão Socada de negão Oi, 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 oi Tá gravando, malvado Pisa agora, malvado Fora de fingir Chega de se iludir Ai, ai Faz aquela que tá estourada em todos os paredões Muito obrigado A todos os paredões Chama Aê O pai da criança Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia A novinha Quando escuta muda Vai no chão na hora O meu gravinho Batido no grau O viado Quando escuta muda Vai no chão na hora Só socada Na boca Que ela gosta Sente o sabor Da penetrada Do maloca Só socada 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 Só canela Só canela Só canela Só a socada Só a socada Só a socada Suígui do cometa e do suígui O verso tá batendo no grau A novinha quando escuta a bunda O meu capi batendo no grau A novinha quando escuta a bunda Só a socada na boca que ela gosta Sente o sabor da penetrada do maloca Só a socada Só a socada Lembra E pina a bunda é isso E pina a bunda é Só a cadena Só a cadena Só a socada Só a socada Só a cara Só a cara Baixinho, baixinho Esse é o suígui da gelada Em nome de Mil grau do corte Aloham o suplemento É a nova, é a nova, é a nova O meu som tá batendo no grau A novinha quando escuta a bunda Vai no chão na hora O meu gravinho batendo no grau O viado quando escuta a bunda Vai no chão na hora Só a socada na boca que ela gosta Sente o sabor da penetrada do maloca Vai galega Vai galega Vai galega Soca nela Soca nela Soca nela Soca nela Vai vai Só a socada Só a socada Só a socada Só a socada Suígui do comedor Suígui do O meu som tá batendo no grau A novinha quando escuta a bunda Vai no chão na hora O meu gravinho batendo no grau O viado quando escuta a bunda Vai Só a socada Na boca que ela gosta Sente o sabor da penetrada do maloca Só a socada 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 Só a canela Só a canela Só a canela Vai vai Só a socada Na boca que ela gosta Sente o sabor Sente o sabor Sente o sabor Sente o sabor Quem tá falando é o cometa Música nova E essa eu mando pra aquela galera que gosta de aceitar A galera que gosta de levar meninas Pra tomar uma gelada Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia E essa aqui é pra você Pra você que gosta de aceitar Que pega ela Que pega ela Leva pro quarto E bota ela pra aceitar no frigobar Essa aqui é pra você Pra você que gosta de aceitar Pra você que gosta de aceitar Que pega ela Leva pro quarto E bota ela Aparece a bola Abragem a bola Abra夢 a bola Abra conseguir Abra skinha Basta Abra 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 E essa aqui é pra você É pra você que gosta de aceitar Me pega ela, leva pro quarto E bota ela pra aceitar no frigo Essa aqui é pra você Me pega ela, leva pro quarto Abri o whisky pra ela, joga o whisky nela Joga o whisky nela e deixa a bunda balançar Abri o whisky pra ela, joga o whisky nela Joga o whisky nela e deixa a bunda balançar Joga o whisky nela, joga o whisky Abri o whisky pra ela, joga o whisky nela Joga o whisky... Abri o whisky nela e deixa a bunda balançar E essa aqui é pra você Você Me pega ela, leva pro quarto Ó o chico da gelada, olha o chico da gelada É agora, é agora, é agora Abri o whisky pra ela, joga o whisky nela Joga o whisky nela e deixa a bunda balançar Abri o whisky pra ela, joga o whisky nela Joga o whisky nela, é agora, é agora, é agora Joga o whisky nela e deixa a bunda balançar Basta na 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 bunda balançar Mais uma Mas eu tô afim de você novinho, eu sou sujeito homem Tô afim de você novinho, eu sou sujeito homem Se tiver afim de uma ideia, tu liga pra mim com o donzinho que nós some Se tiver afim de uma brincada, tu liga pra mim com o donzinho que nós some E quem pode nos ver, nós vai brincar, esconde, come Esconde, come, esconde, come, esconde Nós vai brincar, esconde, come, esconde Nós vai brincar, esconde, come, esconde, come, esconde, come Agravando, malvado Milgrado, corte, olha o chuvinho Quem come calado, come uma, come duas Quem come calado, come uma, come duas É por isso que eu como calado É por isso que eu como calado É por isso que eu como calado Caladinho É por isso que eu como calado É por isso que eu como calado Ninguém pode nos ver, mas vai brincar de esconde Come, esconde, come, esconde, come, esconde Esconde, come, esconde Olha o subíquio do Comitão Tô afim de você, novinho, eu sou sujeito Tô afim de você, novinho, eu sou sujeito Se tiver afim de um pega, tu liga pra mim que eu não sei que nós some Se tiver afim de uma peitada, tu liga pra mim que eu não sei que nós some Ninguém pode nos ver, mas vai brincar Esconde, come, esconde, come, esconde Mas vai brincar de esconde Esconde, come, esconde, come, esconde Chuma na mão, chama na mão, chama na mão, chama na mão E come calado, come uma, come duas, come três É por isso que eu como de quatro É por isso que eu como, por isso que eu como calado Caladinho É por isso que eu como calado É por isso que eu como calado Calado Por isso que eu como Caladinho, vai, vai, vai Por isso que eu como, por isso que eu como O povo pediu, o cometa voltou Essa geral já sabe como é, né? Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Levanta o copinho, levanta o copinho Levanta, levanta, levanta Abre a latinha Abre a latinha Quem sabe canta, quem sabe canta o cara vir Ela não pepe Ela não pepe Ela não pepe É agora, é agora Compartilha o meio Ela é, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma E a menina Dá pra onda e na piscela de tona Eu tô em feira de Santana e ela toma Menina, dá pra onda Na piscela de tona Ela não pepe Ela não... Alô, Plinio! Amei da voz aí, Plinio! É agora, é agora Ela, ela Vai, Silas Vai, Silas Vai, Silas E a menina E a menina E a menina É agora, é agora Perdeu? Compartilha o meio Perdeu, pagodão Vai, toma, toma Vai, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai Vai, toma Oi, oi, oi Tudo bom? Fala sim pra ela Oi, oi, oi Tudo bom? Fala pro viado Tudo bom? Oi, oi, oi Tudo bom? Oi, oi, oi Fala só na outra Tudo bom? Tudo bom? Fala pro viado É tudo bom A gatinha mais estourada de feira de Santana, como é o nome dela? Como é o nome dela? Qual é o nome dela? Chão a Macão, manda um forte abraço pra galera do Reino Delas Tamo junto! Em dezembro começam os ensaios de Rick e Halley Rick e Halley, novidades aqui Aqui em frente de Santana É tão bonito e vê você brincar com sua gatinha Qual é o nome dela? O nome dela é Xaninha, vem cá, vem cá, vem cá Vou roubar as dançarinas do Reino Delas agora pra dançar com a gente Vou roubar, vou roubar, vou roubar Vou roubar, vou roubar Chega bem-vinda, chega bem-vinda Sejam bem-vindas É tão bonito e vê você brincar com sua gatinha Tão fofinho, vem você brincar com sua gatinha Qual é o nome dela? O nome dela Ela joga a bolinha Xaninha vai, ela vai dar um forte abraço pra minha segurança A melhor segurança de feira de Santana É você, tamo junto, meus irmãos Ela vem de a bolinha Xaninha vai, vem, vem, vem O primeiro te meteu o tempo, sai de graça Vai, vem, olha, Diego Vem, 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 oi Isso é putado, é putado, é putado, é putaria Putaria, putado Vai, vem, oi, vai Vem, oi, vai, vai Sou amigo do Compeca, não sou o Igor É tão bonito e vê você brincar com sua Fofinho Eu vou sempre brincar com sua gatinha Qual é o nome dela? É xerinha, oi O nome dela Ela joga a bolinha Xaninha vai Ela frete a bolinha Faz o que, Xaninha, vem Ela joga a bolinha Xaninha Atenção meninas, vai pro lado de lá E faz assim, faz assim, faz assim, vai Xaninha vai Vem, oi, vai Vem, oi, vai Meteu, 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 meteu Eita, porra! A badu ficou louca aqui, essa badu Vai, vai E Xaninha vai Xaninha vai Xaninha vem Xaninha vai Xaninha vem Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Quando ela desce Entra, quando ela sobe Sai, quando ela desce Quando ela sobe Desce galega Desce galega Desce galega Então esquenta Não machuca Olha o passo, olha o passo, olha o passo Passa nela, passa nela, passa a mão na cara Passa nela, passa nela, passa a mão na cara dela Então esquenta ou machuca, vai machuca, 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 machuca Vai machuca, 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 machuca Alô Giovanni Freitas, pirotecnia batendo certo meu irmão Tamo junto Giovanni Freitas Ensaio do Cometa aos domingos Aos domingos de dezembro Dia 8 de dezembro já temos G18 ou pode? G18 ou pode? G18 G18 Domingo que vem dia 24 de novembro Tem Expo Car, Tufaca e Exposição de Pera de Santana Alô e a Produções G18 ou pode? G18 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 A xixiais faz mais axixiais A xixiai sót, pode. A xixiai sót eu pode. A xixiai sót, pode. A xixiai sót. Uvidu, udududududududu, ududududu Uh! Brutalidade